Rio de Janeiro. Presidente, deputados e deputadas e todos que estão acompanhando essa sessão. Seis pessoas mortas no Rio de Janeiro em decorrência das chuvas. Mas não é em decorrência das chuvas, é da ausência de uma política de prevenção aprofundada. E por que eu digo isso? Essa casa aprovou no ano de 2012 o Estatuto de Proteção e Defesa Civil. A lei 12.608. Eu tive a oportunidade de ser o relator dessa matéria. E infelizmente, até hoje, essa legislação não foi regulamentada pelo governo federal. É a primeira lei que traz para dentro da norma o tema prevenção à ocorrência de desastres. Chegamos ao limite de buscar o Ministério Público com uma representação para que o governo federal cumprisse com o seu papel de regulamentar. Infelizmente, até o exato momento... Até o exato momento, isso não aconteceu, presidente. Fica aqui a nossa cobrança veemente ao governo federal, ao Ministério competente, à Secretaria Nacional de Defesa Civil, que faça a regulamentação da Lei 12.608. A gente não pode continuar contando corpos, contando pessoas que perdem as suas vidas por não ter no Brasil uma política de prevenção regulamentada. E a Lei 12.608, repito, dá esse norte. E a gente precisa imediatamente cobrar para que não volte a se repetir no Estado do Rio de Janeiro e nos demais Estados brasileiros o que a gente está vivenciando nesse momento. Obrigado.